Se te vendessem a proposta de um clone que pode salvar sua vida, você compraria? Você é uma dessas pessoas que trabalha o ano todo pensando nas suas férias? Você acredita que as empresas são boazinhas? Oi pessoal, este é o Análise de Obra. E hoje nós iremos falar de A Ilha, de 2005, dirigido por Michael Bay. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. Se você ainda não assistiu esse filme, vai assistir porque vai haver vários spoilers aqui. E aí Francisco, conta pra gente o que você achou do filme. Então, eu gostei do filme. Eu achei que ele tem críticas atuais muito interessantes. Eu gostei mais da primeira metade do filme. Porque ele pareceu... Antes de entrar naquele lance dos clones. De que a vida, quando ela é clonada, ela pode ser instrumentalizada, comercializada. E vira uma banalização da própria vida. Mas em prol da vida de alguns. Então, se torna relativo o valor da vida. Porque pra uns é um direito, é uma coisa importante. Porque eles teriam alma. Essa é a retórica do chefão lá. Ele fala, esses clones não têm alma. Mas ao mesmo tempo, eles sentem. São como nós, né? Tipo os replicantes, né? Então, aí tem esse debate. Só que eu gostei mais da primeira parte. Porque sabe o que isso me lembrou, Henrique? Sabe aquelas empresas? Sabe? Sabe a cultura da empresa? Que assim, ela vai... Ah, e no final do ano a gente vai sortear uma vergem paradisíaca. E você se mata o ano inteiro pra poder ter um final de semana feliz. Que a sua empresa vai pagar pra você. Sabe assim? Você se matou o ano inteiro, mas nas férias. Uma semana, pô. Você vai pra ira curtir. Não, mas peraí. Vamos cortar em pedaços as nossas falas aqui. Porque tem muita coisa interessante nesse filme. Você acabou de trazer uma delas que eu acho muito interessante. A ideia de que eles vão vender. Essa ideia marqueteira de que trabalha o ano inteiro e vai lá. E vai ter o sorteado pra ir pra ilha. Mas isso é muito comum. Muito comum. Quanta gente não fica fazendo o plano da viagem o ano inteiro. E trabalha que nem um camelo. Trabalha, às vezes, em dois, três empregos. Pra ficar 15 dias num resort. Muita gente pensa assim. Você já viveu esse tipo de coisa? Você já viu pessoas vivendo assim? Porque eu já vi gente planejando a viagem meio ano. Ficar meio ano do ano inteiro. Planejando os 15 dias que vai fazer. Vai viajar pra um resort em Kunta Khan, por exemplo. Às vezes até mais um, dois anos. Dependendo do lugar que a pessoa vai, né? O cara vai passar uma semana na Europa. Duas semanas. Aí tem que economizar dois anos com antecedência, né? Planejar bem os lugares que vai passar, né? E aí ele vai ser feliz naquelas duas semanas. O resto é estresse. Você não sente uma certa... Uma angústia. Porque a pessoa, às vezes, ela padece tanto esperando por aquele dia. Mas, por um lado, parece triste. Porque parece que a pessoa está sendo enganada. Imagina uma pessoa normal, da vida cotidiana. Eu moro aqui perto da Avenida Paulista. Quanta gente não vem aqui, trabalha numa empresa dessas que... Requer desempenho. A pessoa tem que trabalhar pra caramba. Pra poder comprar aquela viagem que, inclusive, nem é pra ela curtir e relaxar. É pra ela tirar um monte de fotos e mostrar pros amigos que ela é fera. Que ela é demais. Que ela é super. É um mecanismo que existe. E esse filme explorou essa ideia. Essa ideia parece muito comum. Eu fico triste. Tem alguma coisa em mim que se revolta contra isso. Se revolta ou não? Você acha que as áreas deles são escravos do sistema mesmo? Eles que trabalham e ficam com essa mentalidade pobre ou não? Então, é porque assim, é aquela coisa. Esses lugares, paradisíacos, que não tem ninguém, não tem dinheiro. Não tem circulação de dinheiro. Efetivo. A não ser que você tenha uma pousada ali. Grosso modo, poucas pessoas, de fato, conseguem construir um comércio ali e ganhar, de fato, ter o mesmo padrão financeiro que você vai ter numa cidade como São Paulo. Porque aqui é negócio toda hora. Você não pode parar. Seu celular fica apitando o dia inteiro. E se para de apitar, significa que você está perdendo dinheiro e vai ser demitido em breve. Ou você não trabalha, entendeu? Então, assim, é um modo de você tentar conciliar uma felicidade que você vai poder descansar, mas ao mesmo tempo ter seu dinheiro. Só que o problema é que você fica adiando a sua vida, a sua felicidade. Você fica esperando o fim de semana. A semana acabar para você ter a sua happy hour. Para você ter o seu momento alegre. Porque durante toda a semana é só estresse. Daí você vai poder, na sexta-feira, ter duas horas para tomar um show e conversar com seus colegas para fofocar de quem não veio no happy hour, porque está fazendo hora extra. Não sei, eu penso isso, sabe? O que você pensa sobre isso? Eu vejo um sistema capitalista, enlatado, que força as pessoas a funcionarem assim. E as pessoas nem sabem não funcionar desse jeito, sabe? É isso que é curioso, porque também se você pega uma pessoa dessas e dá um tempo livre grande para elas, elas não sabem o que elas fazem. Elas ficam perdidas. Elas já vêm num mecanismo de... Eu trabalho, 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 trabalho. Eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Ai, peguei minhas férias de 15 dias. Mostrei para toda a minha família e para todo mundo que eu sou fera, porque eu andei de descuna lá no Nordeste, sei lá, alguma coisa assim. Volto e continuo nessa corrida de ratos. Eu tenho um problema sério com essa história de corrida de rato. Eu acho que as pessoas... Não sei se é porque eu fui modelando a minha vida para ter tempo livre e usufruir no dia a dia e ter toda uma liberdade, que eu quero que as pessoas pensem assim como eu. Mas o modelão social não é assim, não. Entendi. Você acha que as pessoas, elas veem que assim, elas já têm uma mentalidade programada para falar eu só quero ter 15 dias livres, porque o resto da liberdade eu não vou saber o que fazer. Então, como eu não vou saber o que fazer, eu vou ficar trabalhando. É, eu acho que elas não pensam tão elaboradamente assim, né? Elas acabam fazendo assim, porque as pessoas, elas querem ter o carro. Elas querem comprar a bolsa. Uma mulher, por exemplo. O cara quer comprar o carro. E a galera quer consumir aquelas coisas que, inclusive, é muito pautado no mostrar. No mostrar para a família, no mostrar para o colega de trabalho, para mostrar para o chefe, para ter o filho, né? A pessoa quer casar, ela quer ter o filho, ter a casa na praia. Então, esse movimento coloca a pessoa num torvelinho que vai virando, virando, virando. E quando ela vê, ela está com 60 anos, cansadíssima, estressada, descabelada. E acabou. Pô, ali a próxima parada é o cemitério, sabe? Uma coisa assim. E o que aconteceu? Ela não usufruiu. Então, eu amargo muito essa situação do não usufruir. O que você acha? Que as pessoas usufruem? Não, eu não acho que elas usufruem. A prova que elas não usufruem é quando, assim, a empresa... Isso aparece no filme, né? Uma hora. Quando tenta ter, assim, a festa da empresa, sabe? Tipo assim, agora vão todo mundo se juntar para se divertir junto. Vocês vão trabalhar, mas na parede vai ter uma foto de uma ilha paradisíaca. Sabe, assim... Tipo, você vai ter uma vista bacana, entendeu? A pessoa, ela tenta usufruir com o enlatado. Que a gente fala bastante aqui. Sabe, é o enlatado que vem substituir o usufruto da liberdade do seu modo mais pleno. Eu acho que esse é o problema, sabe? A pessoa, ela é programada, ela sabe, ela se programa, ou talvez é programada... Não, não é programada, né? Isso daí já está estabelecido na sociedade, né? Pouca gente não vive isso. Acho que até a nossa discussão aqui, ela é meio... Meu, o que esses caras estão falando? A vida é assim. Eu preciso... Eu não tenho tempo. Eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho que pagar conta. Do que esses caras estão falando? Sabe? Porque eu sinto que muitas vezes eu quero falar que existe outro jeito de viver. Mas as pessoas, acho que quando ouvem, talvez eu querendo dizer isso, elas falam... Meu, do que esse cara está falando? Meu, eu tenho que pagar a conta. Eu tenho um monte de boleta. Eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho carro. E eu sou obrigado a viver nessa centrífuga. Isso daí é uma centrífuga, né? Você acha que as pessoas, quando elas chegam nesse estágio, é porque elas ficaram o tempo inteiro deitadas com aquela telinha fazendo a lavagem cerebral? E aí, quando elas são desentubadas, elas já chegam nisso? Você acha que é tipo isso, assim? É. O que acaba acontecendo na nossa sociedade é mais ou menos isso. Desde criança, a pessoa vai vendo como os pais trabalham, porque os pais geralmente estão nessa. Ela é que seria o equivalente até a linha programando. Aí, quando ela chega de 15, 16 anos, ela procura uma inserção. Ela entra no mercado de trabalho e o mercado de trabalho faz isso com ela. Então, se a pessoa vai ser um corretor de imóveis, ou se a pessoa vai ser um gerente de um banco, ou vai ser mesmo um atendente de um banco, eles têm metas, eles têm horários, eles têm, 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 têm. Aquilo não para de cobrar eficiência, 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 horários, horários extras, competição com os amigos. Então, quando ela vê, ela consegue o quê? Ela tem a cenoura na frente, que seria a ilha, fazendo um paralelo com o filme, seria a ilha, e o resto é aquele tenho, 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 tenho. Bom, enfim, é um mecanismo, né? A gente vive numa sociedade enlatada, que a gente fala muito disso, e... E meio que desconsiderativa, assim, ela não está nem aí para as pessoas, sabe? Sim, porque... Parece aquele negócio, eu come o peixe e jogo o espinho fora, assim, hum... Sabe? Uma coisa muito assim. Você sente assim, não? Porque se você não quiser mais fazer outro, vai fazer por você. É, tem isso também. Corre, 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 porque... Anda que a fila está correndo, não tem você, sai que eu pego o outro. E pior que tem, a sociedade é de tal forma que é assim. Então, como que as pessoas fazem? Elas correm, né? É, e também, assim, isso é um problema... Isso o filme não trata, mas... Isso também é um problema da própria... Que muitas pessoas enfrentam para entrar no mercado de trabalho depois de já ter uma certa idade, né? Engenheiros, mulheres com 50 anos, mais de 40, sabe? Porque o trabalho que ele vai fazer na empresa, por mais que seja mais bem feito, um moleque de 25 que acabou de sair da faculdade vai fazer recebendo quatro vezes menos. É, um quarto do preço e outra coisa. Como uma pessoa é jovem, ela tem muita vitalidade. Então, você espreme que ela dá resposta. Você espreme que ela dá resposta. E outro que já está com 50 e ela vai fumaça, você espreme e o cara quebra, porque ele já está velho e cansado, né? Então, bom, a sociedade, ela é assim. Ele não vai querer sacrificar o feriado dele para ficar fazendo hora extra na empresa. Não, até vai, porque atualmente você vê... Não tem outro jeito. Você vê a pessoa sendo o caldo da cana. Eu sempre dou exemplo... Eu penso sempre no bagaço da cana, né? Aquela que você passa, dobra em dois, enfia de novo, dobra em quatro, enfia de novo. A pessoa está velha, está cansada, está doente e no dia de folga ela vai lá. No dia de requerer horas extras, ela vai lá. É uma sociedade cega, consumista e devastadora. É aquela cena, né? Eles estão colocando aquele negocinho, né? Que eles estão fabricando. Ele fala, mas onde que vem esse caldo, né? Para onde vai, né? É, para onde vai. Para onde vai tudo isso? E o cara, ué, vai para lá. Leira das zonas, vai para onde que vai. Ué, vai para lá. Como assim, para onde vai? Na verdade, eles estão nutrindo a próxima leva, né? A próxima leva. E a mesma coisa que acontece na sociedade. Tem uma expectativa também que a pessoa que está lá, um funcionário, por exemplo, de uma linha de montagem ou de uma empresa capitalista, bem capitalista, assim. Então, imagino sempre os bancos, né? Você não tem que questionar muito. Você tem que ir lá e fazer aquele negócio. Não se espera que as pessoas questionem. Questionar é filosofia. Questionar é querer chacoalhar o coqueiro. É querer mudar as estruturas. Sair da caverna, né? E quem é que quer que saia da caverna? O dono da empresa não quer que saia da caverna. Ele quer aumentar, na verdade, o capital dele. Ele quer aumentar a produção dele. Ele quer vender mais e quer manter o negócio dele. Então, não é para questionar. Tanto que esse é o grande dilema do vilão do filme, né? Ele fala que os nossos clones são tão humanos que eles estão questionando. A gente tem que produzir uma nova leva para eles não questionarem, né? Parar com isso. Para eles só seguirem o que a gente fala, porque está começando a dar problema isso, né? As grandes revoluções sociais, eu acredito que elas são assim. Parece um fulaninho, tipo o cara lá, o Ewan McGregor. Ele começa a questionar alguma coisa, o questionamento dele começa a meio contaminar as outras pessoas e, de repente, cria as revoluções. Então, o nosso canal aqui, eu acho que um dos intuitos dele é fazer com que as pessoas pensem. Em alguma medida, eu acho que a gente quer ser essa figura que começa a querer plantar uma sementinha e fazer outra. Peraí, mas está certo eu viver desse jeito? Está certo eu trabalhar 14 horas por dia e ficar sonhando com a ilha? Que é, na verdade, só uma recompensa? É uma cenoura na frente do burro? E aí, o que vai acontecer? Muita gente não vai gostar de mim e não vai gostar de você. Essa conversa aqui não é muito útil. E você é professor de filosofia? O que você acha disso? Você não é muito bem-vindo para esse pessoal? O que mais assusta é que ela não é bem-vinda, não para quem está interessado em continuar com isso, mas as próprias pessoas que estão na rodinha, né? Elas é que não gostam disso, né? Geralmente, você ouve comentários do tipo, ah, não, não viaja. Ah, mas o que eu faço com isso? Ah, mas para que eu vou, né? Eu acho que isso daí também deve dar um tremor interno, não te dá uma angústia? Ah, depois de muito tempo, a gente acaba se anestesiando, sabe? Você está ligado já? Pode falar isso daí que você não está nem aí? Porque, em alguma medida, você quer plantar essa sementinha, você quer falar, olha, vivemos num lugar alienante e, olha aqui, eu estou pensando, pensa comigo. E a pessoa fala, não, não, não quero pensar com você, não. Não, mas pensa comigo. Não, 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 não. Você está viajando, eu tenho três tanques de roupa para lavar. Meu, a pessoa, ela quer ir para o fazer dela. Ela não quer pensar. Exatamente. Não, tem gente também que às vezes nem tem, tipo, três tanques de roupa para lavar. Ela só não quer pensar. Ela tem tempo. Ela tem tempo de sobra para pensar, mas ela não quer pensar. Não, porque o pensar, o que acontece? Ela vai começar a tritar com tudo também. Imagina uma pessoa que tem o pai e a mãe, que vive no sistema bem latadão. Acorda cedinho, trabalha muito e vai conquistando essas coisas que a sociedade vai premiando. Você ter um carro, estrelinha. Você ter uma casa na praia, estrelinha. Você casou e teve dois, três filhos, estrelinha. A vida é essa. A pessoa entende a vida como essa. E se você começa a questionar, a pessoa vai fazer o quê? Vai querer mudar a alimentação dela. Vai querer mudar o jeito dela acordar, trabalhar e dormir. E vai começar a tritar com o pai, com a mãe, com o irmão, com tudo. Aí ela vai virar um bicho grilo. Não, assim, eu acho que essa é uma fase. Mas eu acho que também, assim, eu acho que existe uma certa banalização do que é pensar criticamente, sabe? Tipo, uma vez eu vi uma pessoa falando que o protesto político dela semanal, o protesto político dela semanal, é não comer carne um dia na semana. Ela é contra a introdução da carne na quarta, na quinta ela já está comendo. Não, é que nem fazer um monte de crítica, que nem o que nós estamos fazendo aqui. Seria bem falso da minha parte, por exemplo, se eu fizesse todo esse comentário aqui com você, saísse daqui e fosse trabalhar no banco, que eu estava comentando. Vou lá e cumpro um monte de meta e cumpro um monte de... É falso. Uma vez que você está questionando tudo isso e você quer, em alguma medida, fazer uma revolução, isso tende a acompanhar você na sua vida, nessa tua história da carne. Aí é o seguinte, a pessoa, ela protesta com a carne, no outro dia ela vai lá e pede um leitó por uruca. O bicho morreu, ela engordou e, quer dizer, o mercado consumidor nem percebeu nada, porque isso e nada é nada, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu temo que às vezes as pessoas, elas banalizam, sabe, o que é uma posição de fato crítica, sabe? Porque ser crítico é difícil. Que nem você falou, isso exige uma prática também. Não, exige você se transformar e mostrar com a sua vida. Você tem que... a sua vida tem que ser o reflexo disso que você está falando. Então, ela prefere fazer um textão no Facebook e continuar agindo com a mesma hipocrisia de sempre. O Facebook é fácil de você protestar. Você coloca uma foto lá, olha, fulano, ai, porque as pessoas e tal, e continua do mesmo jeito. Eu acho que o grande pensar desse filme, pelo menos a gente que tem feito esses recortes, que tem a ver com a singularidade tecnológica, que é realmente como a sociedade está se transformando, é a ideia do clone. Ali o que acontece? A empresa, ela propôs para outras pessoas fazer um clone vegetativo que não viveria e não pensaria em não nada. E aí as pessoas consumiam porque não ia fazer mal a ninguém. Ela está, na verdade, fazendo um clone vegetativo. Só que a empresa é maldosa e percebe que a produção dela depende de que o ser humano seja consciente, seja vivo, pense, sente. E aí, então, ela faz aquilo escondido. Então, na verdade, quem está consumindo aquilo não está consciente de que realmente está fazendo mal a um ser vivo. Como você percebeu isso? Então, isso é interessante, porque assim, no final das... Bom, primeiro que assim, não é qualquer pessoa, né? São pessoas milionárias. São 5 milhões de dólares. Imagina 5 milhões. Quem tem para pagar um negócio desse? Hoje em dia ainda, né? Se fosse 5 milhões de reais, já não dava. Se fosse 500 reais, já estava difícil. 5 milhões de dólares. Então, assim, já é um valor muito... Então, já... Ele fala que ele está defendendo a humanidade, mas, na verdade, ele está defendendo uma elite financeira muito clara. Só que interessante aquela cena que o Lincoln... Olha o nome, né? Do cara que vai fazer a revolução, né? O Michael Bay, ele é muito puxa-saco. Abraham Lincoln, né? É. O Lincoln... Quando ele encontra com o Lincoln real, original, né? O verdadeiro, digamos assim, o cara não está nem aí que ele fala e anda e tal. Porque o fígado dele vai parar em dois anos. E ele vai morrer. Ele não liga, porque o que está em jogo é a vida dele, né? Então, essas pessoas... Acho que ele coloca na cena o seguinte. Mesmo que elas soubessem que, de fato, ocorresse, elas não ligariam. Porque é a vida delas que está em jogo. E entre a vida dela e o clone dela, né? Que já tem aquele olhar, assim, de cima, né? Tipo, você é só minha cópia. Eu paguei por você. Tanto que ele trata o clone dele, assim, como um objeto, né? Eu acho que esse é o ponto. As pessoas, mesmo que elas conhecessem a verdade, elas não ligariam. Então, mas o problema é que, quando você vende um produto como esse, você não vende só para os ricos. Os ricos, talvez, o consumidor em si que está pagando 5 milhões de dólares, se o outro é vegetativo ou se o outro está sofrendo barbaridade, ele que se dane. Agora, o problema é que você expõe teu produto direto para uma sociedade enorme e um monte de gente não consegue consumir isso daí. Então, eles precisam de uma narrativa também que comporta na sociedade como um todo. Agora, o curioso também é como uma empresa dessas consegue ter aquele monte de funcionários vendo essa discrepância enorme de vender um produto que é vegetativo e, de repente, está todo mundo ciente, consciente, e ninguém se rebela contra a empresa. Isso daí é mentiroso, né? Não é uma coisa real. A gente tem que aceitar muitas coisas nesses filmes de ficção. Porque a gente, a qualquer funcionário, está procurando pelo também para se virar contra o patrão, né? Para falar, ah, todo mundo apontando dedos para tirar vantagem, tirar casquinha, até para subornar a própria empresa. Ou você me fala, eu vou lá na polícia te entregar. Então, é interessante isso, porque a retórica que o cara usa é assim, eles não são humanos. Eles são só cópias das pessoas reais. Então, a gente está lidando com esses produtos. Porque eles não têm alma. Eles não são frutos do amor, da união carnal. Eles são frutos de um laboratório. Então, eles não têm alma nenhuma. Então, as pessoas não têm essa empatia. Porque elas não sabem o que é ser um produto. Por mais que elas estejam inseridas nesse sistema. E o único que tem e se rebela no final é o mercenário dele. O líder dos mercenários lá. Que é o cara africano. Que foi marcado como um escravo na África. Mas depois conseguiu se emancipar pela guerra. E se compadece com as cobaias. Porque fala, eu sei o que é estar no lugar dele. O que é ser desumanizado. Então, acho que essa que é a retórica, sabe? A desumanização. E se como um campo de concentração os nazistas não viam os judeus como humanos. Esses caras não veem as cobaias como humanos. E você vê que isso daí é um tema recorrente. Porque a gente falou também bastante de Blade Runner. Um dos grandes questionamentos era exatamente isso do outro não ter direitos. O outro não é nada. O outro é um objeto. É só simplesmente coisificado. Ele é uma cafeteira. Você usa quando de convém. Quando não convém, você joga fora. Se aposenta, né? Se aposenta. E o filme, eu acho que o nosso questionamento agora, nesse momento de mudança social e tecnológica, é exatamente isso. Se vem um ser pensante que tem consciência, a gente vai dar direitos para ele ou não? Vai continuar tratando ele como uma chaleira? Os replicantes são criados para serem chaleiras. Eles trabalham. Quando ele não é mais útil, você mata. Independente dele chorar, sentir, pensar e tudo mais. E aqui volta a mesma coisa. O outro é clonado para servir de órgão de transplante. O que é uma boa ideia. Eu acho que se inventasse isso hoje, venderia. Você acha que isso venderia hoje? Eu acho que venderia muito. Só precisaria criar uma retórica de esconderijo. Porque é o que eles têm lá. A história de que é um agnata, que é um ser não pensante. Mas as empresas já fazem essas retóricas. Elas não mostram como é o dia a dia delas. Elas falam que elas são humanistas. Elas se preocupam com o bem-estar do funcionário. Que eles não poluem. Não tem nenhum impacto ambiental. Eles produzem um negócio a toque de caixa muito mais do que era necessário. Mas não tem nenhum impacto. A própria indústria animal, de laticínios e animal. Imagina lá a vaca, o coelho, o frango. Eles são colocados dentro da máquina vivos, triturados. Humanidade zero para o negócio ali. Então, esse ser que está sendo criado, embora tenha um DNA do humano, ele vai ser tratado como um frango. Porque, não sei se você já viu, eu vi umas produções de frango que é uma coisa absurda. Você pega o ser vivo assim e enfia numa triturador. O negócio sai um creme. Humanidade menos 20 ali. Os pintinhos sendo jogados, ele selecionando e joga na esteira. O que é melhor, o que é médio, o que é ruim. Daí o negócio que quebrava a asa e já joga. Sabe uma coisa assim? Queima o bico, né? Queima o bico, isso. Não é pavoroso isso daí? É totalmente inumano. Não é humano aquilo lá. Aquilo lá é totalmente objetificado, coisificado e desumanizado. E depois, é o que você falou. Talvez a retórica da empresa é que nós somos ecológicas. Essa mesma empresa que faz tudo isso aí, ela é ecológica. Ela não tem impacto no meio ambiente. Ela alimenta os pintinhos com a melhor ração. Então, é interessante. Quando sai um produto novo, sai exatamente assim. Um discurso bonito que emplaque e a maldade comendo solta por trás. E aquelas pessoas que a gente estava falando das pseudocríticas, consomem esses produtos achando que estão tendo um posicionamento político. Mas não estão. O cara acha que isso é ir no shopping e você está fazendo, transformando a sociedade, né? Porque você compra no lugar que vende frango feliz. O frango que é tripturado é vendido como... Mas é curioso, porque também quem está na vida da sociedade, que é outro Corrida de Rato... Eu gosto muito dessa expressão, Corrida de Rato. Sabe aquele ratinho correndo na gaiola com... Ele não sabe mesmo. Ele não tem emprego. Ele não vai investigar. Ele não vai investigar, não quer investigar. E tem raiva de quem fala alguma coisa. Porque atrapalha os links que ele fez internos. Porque a gente é tudo... Nós somos complexos, né? A parte intelectual, a parte afetiva. O que a gente quer aparentar também de compaixão e amor ao próximo à sociedade. A gente quer se mostrar uma pessoa idônea e direita. Aí se você fica consciente demais de que para fazer aquele sabão que você usa para lavar o rosto... Eles matam o cachorro, a paulada... Aí você fica em mal... Aí como que você fica? Você não fica bem. Não dá para ficar legal. Daí você passa a comprar na outra marca, né? Aqui os cachorros tomando banho... O cara fazendo carinho no cachorro... Vamos aos clones. Eu sempre fui fã de clone, né? Acho que eu já comentei isso com você. Adoraria fazer minha família tudo de clone. Tudo eu. Tudo eu. Imagina se eu sou egocêntrico. Agora vamos supor que fosse verdade, que fosse todo inanimado aquele ser lá. Você compraria e acharia ético? Vamos supor que estivesse na sua alçada de grana, você está ficando mais velho. Peraí, eu posso precisar de um coração, eu posso precisar de um rim. O negócio lá é inanimado. É o que dizem, pelo menos, né? Pelo menos. Porque a gente acaba sempre comprando uma retórica. A gente não é cientista e sabe lá exatamente. Ninguém vai lá verificar o que está acontecendo, né? É. E também é complicado. Nem tem como, às vezes, ir. Você sabe que agora eu vou trazer até um paralelo aqui do aborto. Você sabe que a história do aborto bate muito em cima disso. Que a pessoa fala, não, mas o feto já tem vida, já é um ser, já tem um certo ânimo. Já tem uma ânima que incorporou naquilo. Você não pode matar um ser vivo. E aí quem é contra o aborto se agarra nisso e mata e morre por causa disso, né? De defender que o aborto é um crime. Então, por exemplo, nesse ser mesmo que inanimado, uma vez que tem sangue fluindo ali dentro, uma vez que tem fluidos e que tem não sei o quê, você não pode mais falar que ele é inanimado. Seria um aborto. Seria um crime. Ou não? É interessante, porque daí a gente entra naquele debate de quando que o ser vira um ser, né? Tem gente que fala, não, pode abortar até três meses. Porque daí é uma bolinha. Depois já começa a ganhar corpo. Tem gente que fala, não, pode abortar até nascer. Quando nasce, aí vira um ser da sociedade. Quando pariu. Tem gente que fala, não, não, não. Tipo os espartanos, né? A mulher pariu. Se a gente viu que é um ser deformado, a gente joga no penhasco. Porque não vai servir para a nossa sociedade guerreira. Mas eu acho que, assim, se for para colocar ele no mundo de modo indesejado e fazer dele uma vida de sofrimento, acho que é melhor não ter. Sabe? Eu acho que é uma... Quer dizer, claro que ninguém sabe o que acontece. A vida é muito louca. Mas você sabe que com essa fala tua aí você já ganha 200 mil dislikes, né? Você sabe que com essa tua fala aí você já arruma 200 milhões de inimigos. Então, eu estou pensando na vida dos pais e do menino. Porque cuidar de uma vida exige muito tempo, né? Exige muito... Pô, você tem que mudar sua rotina. Aí você vai ter que arranjar um emprego no banco para poder, né? Rodar rodinha e ser remunerado por isso e dar condições para aquela pessoa um dia poder virar rodinha dela. Aí não tem como você se planejar. Porque você não tem condições materiais para conseguir ser sufocado pela situação. O que você acha do aborto? Então, eu acho que é um tema que a gente é melhor não falar muito dele. Porque não tem escapatória. Se você falar que você é a favor do aborto, você leva 5 milhões de pancada. Você pode dar as razões mais iluminadas que você conseguir constituir. Se você for contra o aborto, vai também vir esse pessoal mais racional que vai falar assim Nossa, mas aí a pessoa não tinha condições de sacrificar esse próprio ser que estava para nascer e sacrificar pai e mãe. E aí é exatamente o centro da discórdia desse tema. Esse daí é um tema polemicíssimo. Então, não tem muita escapatória. E aí é uma questão ética. Então, essa questão do clone passaria por essa mesma questão. Ou parecida, né? Porque uma vez que tem fluido, sangue e tudo mais, você pode considerar aquilo um aborto, um sofrimento terrível, mesmo que a pessoa não nasça. E se nascer, pior ainda. Porque se nasceu e tem cognição e está pensando que foi o caso deles, aí vira uma coisa escabrosa. Aí raramente eu acho que conseguiria se sustentar na sociedade. Porque o discurso... Que discurso que a pessoa ia inventar para conseguir matar um ser vivo? Que ela é menos do que a gente, né? Não, que ela é tipo o que fizeram nessas guerras, tipo na Segunda Guerra. Que o outro é um verme, que o outro é um inseto, né? Você desumaniza ao máximo. Você tem que transformar aquilo num inseto. Não é isso? Essas grandes guerras, as grandes retóricas, vêm de que o outro não é nada. Por isso que você pode matar. O outro é uma barata. É um ser nojento, asqueroso, que só vai prejudicar a sociedade. Você precisa de um discurso dessa magnitude. E quantas vezes já não usaram desse discurso? Muitas vezes. E é curioso porque eu acho que daqui pra frente isso pode voltar. Daqui a pouco chega na conclusão que aquela tribo africana, eles são horrendos, asquerosos e, por que não, acaba com aquilo lá. Aquilo lá pode matar, sim. Você pode matar, porque o discurso, a gente já falou algumas vezes disso, né? A retórica é tudo. Se você convencer que o outro, que aquela comunidade, elas são de insetos horrendos e asquerosos e que só vai prejudicar todo mundo, e você compra esse discurso, você consegue matar aquela pessoa numa boa e ir pra casa e jantar. Janta que você nem lembra do problema. Agora vai ficar bonito, né? Agora eu quero ver os afeganistãos fugindo em massa, indo pros lugares. E, por exemplo, já numa crise econômica, por exemplo, na Europa, sabe? Os caras vindo, eles chegando, pegando espaço, pegando trabalho, e ele desempregado. Ele vai falar, meu, o que eu tenho a ver com esse povo? O que eu tenho a ver com que eles não são civilizados o suficiente pra ter uma sociedade como a nossa? Eu que vou ter que pagar por isso? E aí ele vai votar no cara extremista, né? Que vai falar, exatamente, é um absurdo, a gente tem que colocar leis duras pra essa gentinha não invadir aqui. Os discursos, eles começam brandos, depois eles vão ganhando peso. Então, por exemplo, quando esse cara aí, que já aconteceu isso muitas vezes na nossa história, na história da humanidade. Então, por exemplo, hoje, vamos supor, esse afegão chega lá na Inglaterra, aí ele trabalha por um décimo do valor do outro. Aí é lógico, as empresas estão interessadas no lucro, de Mitchell, o inglês, o britânico, contrata o afegão, que faz o mesmo trabalho. O outro fica sem emprego, começa a criar um discurso de diminuição do outro. Esse discurso vai ganhando proporção, vai ganhando, 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 o outro vira um inseto. E aí, depois que vem o inseto, você pode matar o inseto. Ou você pode jogar pra fora o inseto. Ou você pode colocar paredes e jogar pra fora o inseto. E a empresa vai falar que é uma proposta humanista. Não tem nada a ver que eles pagam um décimo do salário. É porque eles querem ajudar, sabe? Eles querem receber as pessoas. A empresa, acho que meio assim, não fui eu que inventei a roda. A roda já é assim. A gente precisa retirar o maior lucro, porque as empresas têm muitos gastos e muitas despesas. E tem mesmo. As empresas têm um lado dela fascínora de querer triturar e fazer aqui suco do outro, mas ela também está dentro dessa própria estrutura que se ela não chinelar, se ela não fizer também muita coisa, a outra maior zona vem e engole ela. Certo? Que passa em cima dela que nem um rolão. Então, ela não inventou a roda. O problema é a gente saber que esses mecanismos de humanidade, humanidade, quando o outro está lá no país dele, lá no Afeganistão, coitadinho, estão matando ele. Quando o problema vem pra cá e eu começo a perder e sofrer por conta disso, o discurso muda. E o discurso cresce. E o discurso desumaniza. E aí, pumba! Uma guerra, uma revolução, um holocausto. Os holocaustos foram sempre assim. Da ilha, nós fomos parar no holocausto. Nossa! O que mais que tem de interessante nesse filme? As cenas de ação? As cenas de ação. O que você achou? Você gostou? Ah, cara, que isso. Os caras caíam de um prédio, velho. Eu lembro quando eu assisti Humble uma vez. Ele sozinho contra não sei quantos lá, atirando contra ele, ele mata todo mundo. É um exagero de proporção, né, cara? Vinha vindo numa boa, com uma discussão meio filosófica, de clone, de existencial e tudo mais. De repente, corta isso daí, explode, 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 corre, corre, corre. Esse é o descompasso desse filme muito grande, né? Eu também senti isso. Tinha que tramando ao corpo, né? O explode, explode, junto com a retórica. Não pode fazer metade de um filme de uma coisa e a outra metade de outra. Exatamente. Daí eu falei pronto. É o Michael Bay mesmo. O filme é do Michael Bay mesmo. Pronto. Então, você sabe que todos esses filmes, a gente tem aquela história de suspensão das crenças, né? Pra você aguentar. Mas alguns filmes, eles se esforçam pra tramar, tramar, tramar. E tem alguns que não se esforçam. Então, você tem que engolir o sapo. O problema é assim, você pega um filme e fala quantos sapos eu tenho de engolir nesse? Um sapo. Ah, um sapo tá bom. Dois sapos. Ah, tá bom. Três. Tá bom. Mas quando começa a ficar cinco, sete, dez, a gente precisa, acho que, fazer um... Sabe? Uma tabelinha de sapos. Não, aquele final do filme eu achei muito fraco. Ele, a menininha e o mercenário lá, rebelde, conseguem destruir a empresa inteira. Que nem o cara lá, que trabalha lá na empresa, o cara foge lá, o Ewan McGregor foge lá, e ele simplesmente dá grana, dá o cartão de crédito, protege os caras. Por que que ele faz um negócio desse? O tempo inteiro ele contribuiu pro cara continuar lá, né? Daí, de repente, ele, não, eu sou seu amigo, vou te ajudar. Daí o cara vai matar ele, dele, não, fujam. Ele toma um tiro, cai, né? Tipo, olha, tem pessoas boas nesse sistema. Isso daí é um sapo. Porque não é assim que o mundo funciona. Não é assim que as pessoas funcionam. Ela tava lá como funcionária, e, de repente, agora, ela tá totalmente compassiva e preocupada e querendo ajudar e dando cartões de crédito e dinheiro, dão maço de dinheiro, fogem com o meu carro. Não é assim, né? Então, isso daí é mais um sapo na história. Eu achei que, assim, a discussão tava indo muito bem, mas eles começaram a fazer um monte de facilitações dramáticas, sabe? Não, o cara no caminhão, toda a carga do caminhão despencando, o caminhoneiro não para pra olhar? Ah, ele continua, que se dane. É, tá ficando leve. É, na vida. Não, tá explodindo um monte de coisa lá atrás, eu não tô vendo. O cara não tem retrovisor, tá ligado? Vamos seguir. Que se dane. É muita suspensão. Nós, como telespectadores, a gente tem que dar passe livre toda hora, assim, sabe? É, eu também acho que isso desgastou um pouco, assim. Tanto que eu falei, né? Eu gostei mais da primeira parte, né? E depois começou a ficar meio... Eu acho que a ação foi excessiva. Tudo bem ter ação. Blade Runner tem ação, Matrix tem ação, mas eu acho que esse filme foi muito... Dois carinhas que passaram a vida inteira naquele prédio. De repente, eles são super-heróis, cara. Eles matam, eles sabem usar arma, eles sabem pilotar tudo. Não é pilotar um outro, mas outro. Eles sabem pilotar tudo e bem pra caramba. Isso porque eles viviam num estado meio de tanso, assim, né? De repente, eles estão... Eles estão rodando estrelinha ali, cara. Que pena, né? O filme tá vindo bem, sabe? Quando eu vi que era do Michael Bay, eu fiquei meio... Puta, Michael Bay... Transformers, né? Falei... Puta, eu falei... Ah, tá bom, vamos ver. Dei um filme, falei... Pô, que filmaço! Tão legal! Daí eles saíram daí. Daí eles saíram do confinamento. Pois é, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, dê um like pra gente. E se vocês gostaram mais ainda, inscreva-se no canal. Deixe seu comentário, compartilhe nas redes e até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.